Eu sou a Ariane Castricini, pesquisadora da Epamig, na área de pós-colheito. Atualmente eu trabalho no campo experimental do Gorutuba, que pertence à Epamig Norte, localizada em Nova Porteirinha, norte de Minas Gerais. A determinação dos sólidos solúveis é uma rotina no laboratório de pós-colheito. Só os solúveis indicam a quantidade em grama dos sólidos que se encontram dissolvidos no suco ou polpa das frutas. São comumente designados como BRICS e têm tendência de aumento com o avanço da maturação. Principalmente essa característica é observada nos frutos de comportamento climatérico. É medido com o auxílio de um equipamento chamado refratônico. Os sólidos solúveis correspondem a todas as substâncias que se encontram dissolvidas em um determinado solvente. São constituídos principalmente por açúcares, sendo variáveis com a espécie, cultivar e o estágio de maturação e clima. Então, temos aqui, por exemplo, duas espécies de citros, que vai variar um pouco em relação ao teor de sólidos solúveis. Uma outra fruta, a melancia. Estágio de maturação. A gente pode observar um fruto, um burro verde, mais estágio verde e um fruto mais maduro. Esses teorios de sólidos solúveis também vão variar entre os estágios de maturação desse fruto. E a banana, nesse caso aqui está bem madura, que varia também se ela fosse um fruto verde. Seriam valores inferiores para uma banana verde e mais elevados para a banana madura. No entanto, o palumbu, que é um fruto característico da caatinga, verifica-se valores bem semelhantes nos diferentes estados de maturação. Seja no fruto, ainda de vez colhido na planta ou quando já maduro, colhidos no chão. Os açúcares acumulados constituem as principais substâncias químicas das frutas. As matérias-primas são tanto melhores para a industrialização, quanto maiores forem os seus teorios de açúcares e, portanto, de sólidos solúveis. Também para o consumo in natura, a maior doçura é mais apreciada. Faremos uma pequena demonstração das diferenças entre os teorios de sólidos solúveis, entre as diferentes espécies de frutas e entre os estágios de maturação das mídias. A determinação do valor dos sólidos solúveis é simples e é lida diretamente no refratômetro. Neste caso, eu estou trabalhando com o refratômetro digital. Bem, a amostra do suco da fruta em que eu pretendo avaliar o teorio de sólidos solúveis, ela é inserida diretamente sobre um campo aqui no equipamento e a leitura é realizada. A gente aguarda um pouquinho. Esse aqui, para o suco de limão, eu estou observando a leitura de 8,9 graus Briggs. Corresponde a 8,9 gramas de sólidos solúveis em 100 ml de suco, no caso do limão. Mudando a fruta, vou fazer a avaliação agora do suco de laranja. O valor do suco para o suco de laranja deu um pouquinho mais alto. A fruta é notadamente, sabidamente, mais doce, então o valor foi 9,1 graus Briggs. Entre as frutas que possuem doçura considerável, ainda há grande diferença nos valores registrados no equipamento. Como exemplo, a gente pode observar aqui agora o teorio de sólidos solúveis lido para o suco da melancia. Registrou aqui o valor de 10,7 graus Briggs. E para a polpa da banana bem madura. Sendo registrado 23,5 graus Briggs. Então, para finalizar, eu farei a avaliação do teorio de sólidos solúveis dungu, no estádio de vez, colhido ainda na planta, e do fruto já maduro colhido no chão. A leitura para o fruto de vez foi 8,3 graus Briggs. E para o fruto de vez, observa-se o valor de 6,3 graus Briggs. Bem, embora o teorio de sólidos solúveis no fruto maduro seja menor, é provável que a relação sólidos solúveis acidez titulável seja maior nesses frutos. O que confere é a maior sensação de doçura ao paladar nos frutos maduros em relação aos frutos de vez. E apenas para explicar melhor, a relação sólidos solúveis acidez titulável é uma forma para avaliação do sabor, ela sendo mais representativa que a medição isolada do teorio de açúcar ou do sólidos solúveis ou da acidez. Ela dá uma ideia de equilíbrio entre esses dois componentes. Além da determinação do teorio de sólidos solúveis dos frutos, no laboratório de pós-colheito do Campo Experimental do Dorotuba, que pertence à IPAMIG Norte, nós podemos avaliar também outras características relacionadas à qualidade dos frutos, como, por exemplo, cor por meio do colorímetro, a firmeza por meio do texturômetro, avaliações químicas de acidez, teor de clorofilas e carotenoides dos frutos, atividade respiratória e outras avaliações comuns de rotina no laboratório de pós-colheito. Legenda Adriana Zanotto